Será que vale a pena gravar em 4K ou com mais resolução quando a grande parte das pessoas apenas vê o conteúdo a 1080 em Full HD? Vamos saber a resposta. Olá sejam bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Gonçalo Estrelado e hoje então vamos falar sobre que resolução devem usar nos vossos vídeos. Não é que isto seja obrigatoriamente correto e porque muita gente apenas consome conteúdo em 1080 quer dizer que vocês devem gravar os vídeos em 1080. Sim, vocês podem exportar apenas em 1080 quando eu falo em 1080 são os 1920x1080 pixels chamado o Full HD mas pode ser que vocês queiram então fazer em 4K porque a vossa câmera permite ou quem diz 4K diz 6K ou 8K quem sabe. Qual é a principal vantagem de gravarem em maior qualidade? À partida vocês estão a fazer conteúdo que vai permanecer no YouTube a menos que vocês o queiram apagar. Quem diz no YouTube diz em qualquer outra plataforma de vídeo será conteúdo para permanecer. E se é para permanecer e se as coisas estão a crescer já temos 4K e já temos 8K quanto melhor a qualidade mais longe os vossos vídeos irão. Portanto as pessoas vão continuar a consumir o conteúdo já quando tudo estiver normalizado em 4K todos os telemóveis, televisões, tudo está tudo 4K, toda a gente vê 4K vocês já criaram o vosso conteúdo em 4K e está ali com uma qualidade excelente. Óbvio que na altura já existirão câmaras 8K, 12K a fazer gravações e o conteúdo será sempre superior. Mas há uma grande vantagem por qual se deve gravar sempre com mais resolução mesmo que depois nós façamos a exportação com menos resolução. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, como vocês estão a ver aqui este vídeo eu estou a gravar a 4K a 60 frames por segundo os frames é outra história agora não é importante eu depois noutro vídeo falo nos frames se quiserem, deixem aí nos comentários em baixo mas aqui o que é importante é então a resolução o 4K. Grande vantagem eu com este vídeo se eu quiser colocar este conteúdo no Instagram no Stories, a resolução do Instagram Stories é 1080 por 1920 ou seja, é o alto e então vocês conseguem ter uma altura de 1920 o 4K em altura é 2160 é superior a esses 1920 porque há o erro de as pessoas agarrarem num Full HD estão a esticar de 1080 para 1920 ou então estão a pôr num HD mais pequeno que é os 1280 por 720 no meu caso eu até tenho uns pixels diferentes e vou já falar então desses pixels se por exemplo fizerem antes um post para um Instagram um vídeo onde vai passar no post vocês vão ter uma proporção quadrada há sempre informação do vídeo que vai ser cortada e a mesma coisa quando eu coloco o vídeo ao alto portanto, nesta maneira eu consigo gravar apenas de um formato tendo a câmera apenas horizontal consigo gravar em 4K e ainda assim ter a informação toda para o Stories sem cortar dos lados se eu então gravar com a câmera a direita eu consigo ter o Stories mesmo que aqui o movimento dos meus braços fique cortado como vocês podem estar a ver agora têm aqui as mãos mas o resto está cortado porque eu estou simplesmente a aproveitar este espaço que vocês estão a ver para utilizar para o Stories de um vídeo normal em 4K idealmente eu viraria então a câmera de lado para que eu tivesse mais controlado e soubesse ao estar a ver o que é que estou a filmar eu saber logo até onde é que me posso mover e isto vem em relação àquela coisa de vocês criarem conteúdo específico para cada plataforma ainda assim vocês querem reaproveitar vídeos que fazem de uma plataforma para a outra não quer dizer que seja o conteúdo replicado mas podem aproveitar só partes partes de frases importantes coisas que estão a dizer para depois por exemplo pôr no Stories então vocês conseguem aproveitar sem perder qualidade o gravar em 4K vai ser extremamente vantajoso por causa disto porque vocês conseguem então fazer o crop sem perder absolutamente qualidade nenhuma quanto mais qualidade mais conseguem fazer isto outra coisa que também ajuda vocês gravarem sempre com qualidade superior é que nós podemos fazer um reenquadramento eu estou neste vídeo para o YouTube a fazer em 1920x960 e porquê que não é os 1080? porque como estão a ver agora aqui eu tenho uma proporção mais comprida para se adaptar à dimensão dos telemóveis porque os telemóveis têm uma proporção de 18x9 ou seja, grande parte deles são assim compridos e então o ecrã não é o 16x9 não é os 1920x1080 daí alguns youtubers que vocês veem aí como estão a ver aí os exemplos de alguns deles têm o vídeo mais retangular para quê? para quando nós então fazemos o scale up não se notar tanto corte ou seja, ele não cortar tanto ou não ficarmos com as barras de lado e muitos dos ecrãs que vocês têm hoje em dia são destes assim há menos corte quando as pessoas fazem full screen para ver no telemóvel e se vocês forem como eu podem ver aqui o meu conteúdo eu tenho mais ou menos cerca de 50% das pessoas a consumir o meu conteúdo no telemóvel mas há pessoas que têm números muito mais altos eu já falei com alguns colegas no caso do YouTube em que têm na ordem dos 70% consumo de telemóvel se essas pessoas consomem grande parte do conteúdo no telemóvel sabem que há muitos poucos telemóveis no mercado que já têm 4K portanto as pessoas vão consumir o conteúdo no telemóvel sem ser em 4K e nesse caso não vale muito a pena ter então o conteúdo em 4K se a vossa audiência não vai consumir em 4K mas uma vez que vocês querem fazer vídeos para durar durante bastante tempo faz sentido então gravar em 4K mas imaginem que são vídeos de ocasião coisas de notícias coisas de época se calhar não interessa tanto e porque vocês depois ao gravarem em 4K vão ter toda a logística de espaço em disco e tudo mais por esses vídeos todos vão precisar de máquinas mais potentes para editar o 4K portanto há toda uma vantagem e desvantagem a utilizarem 4K aqui a questão é se puderem usem 4K porque vai ser mais longe no tempo vai chegar mais longe no tempo e também para algumas vantagens mesmo que depois publiquem os vídeos em 1080 vocês conseguem então fazer estes crops sem perder qualidade nenhuma espero que este vídeo tenha sido elucidativo em relação às resoluções se tiverem mais alguma questão deixem nos comentários venham perguntar a sério eu estou aqui para vos ajudar nesta criação de conteúdos para mais vídeos é aqui em cima não se esqueçam de subscrever o canal é aqui em baixo e vemos então no próximo vídeo tchau 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 tchau